A operação acontece em todo o estado. São cerca de 400 policiais militares para cumprirem mais de 120 mandados de prisão. Através de semanas de levantamentos, de busca em diversos sistemas e banco nacional de mandado de prisão, cruzamos dados e identificamos alvos que estão cometendo o crime no estado de Minas Gerais. Diversos crimes, roubo, tráfico de droga, pensão alimentícia. E para quê? Para que a gente possa retirar essas pessoas que estão no cometimento de crime, para que a gente possa aumentar a sensação de segurança no estado de Minas Gerais. Rapaz, então mais de 100 pessoas e a polícia está na rua. Está na rua. Aí, Belinha, você acertou aquele probleminha seu sem nota? Você está em dia? Será? Cristiano, o que você acha? Não é fácil, não. Não, não é fácil, não. Então, está aí a polícia trabalhando. Fique atento que a qualquer momento você vai ter mais informações escadas aí de gente que pode ser presa a qualquer momento. A qualquer momento.